Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho recolhe as palavras finais do Sermão da Montanha, segundo São Mateus. São palavras de uma seriedade muito grande. Porque o Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 21 pula para o 24, mais o 22 e o 23, são aqueles versículos em que Jesus fala. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que fizemos milagres? Senhor, Senhor, mas não foi em teu nome que expulsamos demônios? E ele lhes dirá, não os conheço. E aí ele conclui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. O que significa colocar a palavra do Senhor em prática? Significa meditá-la, introjetá-la no coração para que ela transforme a nossa autocompreensão, o nosso modo de enxergar o mundo, o nosso modo de vislumbrar todas as coisas e, por fim, as nossas ações. Portanto, o primeiro passo para construir uma casa sobre a rocha é cuidar desse fundamento que todos os padres da igreja e os autores espirituais dizem que é a humildade. E disso nos fala a primeira leitura. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antimuro. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu conservarás em paz aquele cujo coração está totalmente em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Onde pisá-las os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Só quem habita nessa cidade segura, construída sobre a rocha que é Cristo, é o homem de coração humilde. E isso, para nós, é fundamental porque o amor próprio é a causa de todos os nossos problemas. Nós passamos a vida inteira procurando a nossa vontade, ficamos nervosos porque a nossa vontade não acontece, ficamos ansiosos porque queremos que a nossa vontade aconteça, e ficamos culpados porque lembramos das coisas ruins que aconteceram no passado, e ficamos agitados porque as coisas assumem um rumo que nós não gostaríamos. A alma que se humilhou, a alma que realmente é humilde, ela está no pó. Ela nada quer. Ela é aniquilada. Pouco lhe importa se a louvam ou a xingam. A alma humilde está no chão. Ninguém derruba quem está no chão. Não dá para derrubar quem tem fundamento, quem está fincado na rocha. Esse fincar-se na rocha é a contemplação do nosso nada, da nossa precariedade, da nossa miséria. E é só aí que nós nos encontramos em paz. Quando nós não somos nada, não sabemos nada, não queremos nada, não temos nada, estamos expropriados de nós mesmos e apenas deixamos Deus ser em nós. Essa é a paz. A paz da contemplação. Por isso o profeta diz, tu conservarás em paz aquele cujo coração está totalmente em ti, porque confia em ti. Ou seja, eu não tenho autoconfiança nenhuma, porque eu sei que o meu ser é efêmero, então eu me apoio totalmente em Deus. E fora de Deus, tanto faz. Pobreza quanto riqueza, saúde como doença, juventude como idade anciã, tanto faz. A nossa vida é uma fagulha, é uma espécie de átomo, como diz a Escritura, é um vapor. a consistência está tão somente em Deus. Quando a nossa alma está esvaziada, completamente esvaziada, quando ela beija o chão, como diz a primeira leitura, nada pode nos abalar. Essa é a fortaleza. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos que as coisas aconteçam de um modo e não de outro. Como a alma humilde não tem mais querer, ela não fica ansiosa. Por que é que nós temos medo? Nós temos medo porque nós preferíamos que as coisas acontecessem de um modo e não de outro. A alma humilde não tem preferência, ela não se sente ameaçada porque ela não é. Ela se torna invisível aos seus próprios olhos. e, portanto, podem se juntar todo o mundo, todo o inferno e todas as tribulações da carne não poderão sequer alcançá-la porque ela está vazia. Ela é pobre no sentido do Evangelho. Ela não tem mais nada. E, por isso, ela pode simplesmente deixar Deus que é inefável, que é altíssimo, que é imprescrutável, que é inalcançável, que é indefinível, que não pode ser tateado por nós. Ela pode contemplar esse Deus completamente sem forma, invisível e amá-lo sem querer outra coisa se não apenas o querer dele. É por isso que Jesus diz que só esses é que conhecem quem é Deus. os outros chamam Deus de Senhor, mas não são realmente almas que estão sob o Senhorio dele. Porque eu mostro quem é o meu Senhor não quando eu digo quem é o meu Senhor. Eu mostro quem é o meu Senhor quando eu vivo assim, totalmente apoiado na firmeza de Deus e não na inconsistência do meu próprio pó. Porque eu sou areia. Eu sou e não sou. Eu evaneço. Minha vida passa. Todos nós passaremos. já estamos passando. Só Deus permanece. Que nós possamos assim, queridos irmãos, descobrir que não há nada mais forte do que a paz da alma humilde. Essa é inabalável e a sua única certeza é que Deus é. Tudo mais, inclusive ela mesma, não é.